Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo é um pouco informal hoje, mas é um vídeo mais informativo. Eu comprei umas roupinhas na loja Mundo Infantil, é isso né? Mundo Infantil, essa aqui é a embalagem. Comprei umas roupinhas pro meu sobrinho lindo. E eu só queria falar pra vocês que a loja é confiável, tem preço excelente. E vamos ver agora a qualidade dessas roupinhas, beleza? Até mais! Se você tá chegando agora no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa aquele like que eu gosto. Compartilha com seus amigos, porque isso aqui é uma informação importante. Então se quiser comprar no Mundo Infantil Store, loja confiável. Se quiser, link na descrição, é só acessar e comprar, tem bastante oferta legal. Uma roupinha mais linda que a outra, beleza? Até mais, tchau tchau! Sobe a vinheta! Pessoal, ó, achei uma mais linda do que a outra. E, detalhe, qualidade é muito boa. Ó, esse shortinho aqui. É uma malha bem grossinha, não é aquela fininha, muito boa, gente. Elástico bom aqui também, ó, no cós. Malha da camiseta, não é paçoquinha, é muito bom. Muito boa essa malha aqui, ó. Olha, muito... Tá de parabéns, Mundo Infantil, né, o nome da loja. Ó, esse aqui é tipo um taquetel, bem verãozinho. Lindo! Pedrão vai ficar lindo nessa roupa. Ó, shortinho também, muito legal. Isso aqui, ó, pra vocês terem noção de textura, é tipo um... Sei lá, lembra um moletomzinho. Bem fininho, bem gostoso. Ó, regatinha. Pessoal, show de bola, adorei. Esse kit aqui de cinco roupinhas saiu por R$99,00. Então, se vocês quiserem, tem esses combos e mais uma série de combos. Que o link tá na descrição pra você que não conhece o site. Só clicar e comprar. Recomendo muito. Agora, vamos ver como que o Pedro vai ficar nessas roupas. Olha, o Pedro veste, fica paradinho aí pro bar. Senão, tem que voltar um pouquinho, senão não dá pra ver você. Olha, uma blusinha dinossauro, muito linda. Olha, que linda. Agora, vamos para o outro look. Olha agora esse nenê, gente. Ó, de regata. Que lindo, lindo. Dá uma viradinha pro bar. Vira, vira. Olha, muito lindo. Vamos pro outro look. Um look mais verão, né, Pedro? Olha esse short, gente. Lindo. Lindo. Nossa. Olha essa camiseta. Olha essa. E aí, lindão. Passarela. É o Pedrão de novo. Olha que coisa linda. Um short muito bonito. Uma camiseta. Muito lindo. Pessoal, se quiser contratar o Pedro, é só falar com o tio dele aqui, viu? Gente, então é isso. Vocês viram que as robinhas são lindas. O Pedro ficou um gatão nelas. Então, lembrando, link na descrição desse vídeo. Se você gostou, tem link para você comprar. Tem várias ofertas legais. Vale a pena você dar uma olhadinha. E obrigado para você que ficou até agora no vídeo, se ainda não fez. Se gostou, se inscreve no meu canal, que isso me ajuda bastante. Deixa aquele like muito bom também. Compartilha com seus amigos. E se quiser participar do grupo do descontão, vou deixar o QR Code aí. Aliás, está vendo o QR Code aqui durante o vídeo todo? Só apontar a sua câmera para ele. Participar do meu grupo de ofertas que tem, dentre roupas, mais uma centena de produtos. Todos com preço arrasadores. Tá bom, pessoal? Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Loja Mundo Infantil. É isso. Mundo Infantil. Super confiável. Pode comprar. Tchau. Tchau.